Eu não preciso de dinheiro pra sonhar Eu não preciso de dinheiro pra sonhar Talvez algum dinheiro pra me divertir Eu não preciso de dinheiro pra te conquistar Vem, vem, vem plantando bem Porque em cada um de nós Só a verdade cura Vem, vem, uma oração por nós Que o mundo vive em guerra É show, é se terra Através do reggae Conquistei o seu sorriso E o que vale é sintonia e também sua simpatia E o que vale é vida Vale todas as conquistas Positividade em nossas vidas Te levo em lembranças comigo O som nunca vai parar Vamos cantar, vamos gritar Tirar uma onda e imortalizar Revolução pro bem Revolução do bem Revolução pro bem Revolução do bem A nova era de aquário Uma nova onda de vida Sabedoria dos mestres de luz Que ensinam nossas doutrinas É o Pai nosso que nos conduz E se sabemos o que queremos Graves falhas não cometeremos Meus instintos são os meus guias Meu talento é minha garantia Oh, a nova era de aquário Oh, a nova era de aquário Oh, a nova era de aquário Hey! O que é isso? A nova era de aquário